Antes da morte e ressurreição de Jesus Ele na ceia quis se entregar Deus tem comida e brilha pra nos salvar Enquanto amanhecer o dia eterno, plena visão Resurgiremos por Deus, essa vida escondida no pão Enquanto amanhecer o dia eterno, plena visão Resurgiremos por Deus, essa vida escondida no pão Para lembrarmos a morte a Deus do Senhor Nós repetimos como Ele fez Jesus amados, até lhe volte o prazer Enquanto amanhecer o dia eterno, plena visão Resurgiremos por Deus, essa vida escondida no pão Enquanto amanhecer o dia eterno, plena visão Resurgiremos por Deus, essa vida escondida no pão Resurgiremos por Deus, essa vida escondida no pão Resurgiremos por Deus, plena visão Resurgiremos por Deus, plena visão Resurgiremos por Deus, plena visão Resurgiremos por Deus, essa vida escondida no pão Resurgiremos por Deus, essa vida escondida no pão O nosso Deus Pai, quem o recebe, não correrá, no último dia, a início te verá. O nosso Deus Pai, quem o recebe, não correrá, no último dia, a início te verá, no último dia, a início te verá. O nosso Deus Pai, quem o recebe, não correrá, no último dia, a início te verá. O nosso Deus Pai, quem o recebe, não correrá, no último dia, a início te verá. O nosso Deus Pai, quem o recebe, não correrá, no último dia, a início te verá.